Exercer minha profissão, fiel aos preceitos de sua ética, com firmeza e honestidade de propósito, usar meus conhecimentos para tornar mais fortes os laços de amizade e de fraternidade de meu país com os demais, respeitando sempre os direitos dos homens, esforçando-me para manter a paz e lutar por uma melhor distribuição dos benefícios do progresso entre os povos, buscando harmonizar os interesses e superando a discórdia em busca de um mundo mais livre e justo. Então... Aplausos 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 Aplausos